Oi, meninas, tudo bem? Está indo lá para a casa da minha mãe, do outro lado da cidade, que é longe pra caramba. E eu queria me dar uma pergunta muito interessante. Como eu sou burrinha, sabe? A gente andou já um pouquinho no centro da cidade. Como eu já falei em outros livros, o Ribeirão fez um forno, né? Mas eu prefiro muito mais esse calor imenso. Eu estou falando e procurando, tá? Eu prefiro esse calor imenso do que qualquer frio do mundo. E essas pessoas curtem o frio, só que eu curto o calor. Quanto mais calor, melhor. Né? Aqui é uma avenida. Uma avenida, assim, um pouco deserta, no sentido, assim, dos lados. Podem olhar. Do outro lado, só a árvore. Tá, vai ser meu marido dirigindo. E o frio está aqui atrás. Fala oi, Bruno. Oi. E a gente está indo num bairro bem monte. E eu estou aqui falando com vocês, procurando, porque eu quero mostrar, tipo, não acho, sabe? Porque a minha bolsa de mulher, né, gente, é a maior bagunça. É tanta coisa dentro do mesmo lugar que, sei lá. E, menina, seu lábio está muito desidratado. Você está brincando. Às vezes eu fico desidratada. Pode observar, ó. Está muito assim. E não é questão de desidratar o lábio. É questão que eu tenho que tomar muita água. Mas eu vou forçar pra tomar água, né? Porque eu preciso melhorar esse lábio aí. E até mesmo a condição física, né, gente? Porque quando você fica sem tomar água, você vai ficar desidratando, desidratando. Eu fiquei internada mais de uma vez já por causa disso. E, então, assim, para se evitar, tem que tomar as providências antes, não é mesmo? Porque é bastante séria essa questão. Aqui, gente, eu estou fazendo uma viagem numa cidade que não é tão grande, né? A gente vê, assim, lugares bem distantes. São Paulo, Rio, sei lá. Mas o verão está crescendo muito. Mas por isso que já houve reportagens, vocês que não são daqui, talvez já tenham visto, reportagens dizendo que Ribeirão é Califórnia brasileira. Califórnia porque tem um certo conforto, um certo padrão, né, de vida, assim, bom, vamos dizer assim. E também é uma cidade muito quente. Aqui o que eu precisava mesmo ter era uma praia, gente. Uma praia que comprometaria tudo, tudo, tudo o que falta, sabe? Porque, com o calor daqui, ia se tornar realmente um ponto turístico. Qualquer hora que eu quero mostrar pra vocês, a choperia pinguim. A choperia pinguim é muito famosa, conhecida, tem nota demais. Tem pessoas que vêm de outras cidades, tem pessoas que vêm de outro estado, conhecer choperia pinguim. É considerado o melhor choperia pinguim do Brasil. É, assim, um lugar extremamente frequentado. Eu, particularmente, não gosto de bebida alcoólica, né, mas, é, vejo assim, quando passo lá, é sempre muito lotado. É, às vezes, tem fila na porta, uma fila imensa, de pessoas aguardando pra poder, é, somar o seu show e tal, comer seu petisco. E, qualquer dia desses, eu vou estar indo lá, pra mostrar pra vocês como é. Eu não sei se pode ser filmado lá dentro, mas eu farei tudo pra mostrar, tanto o exterior, quanto o interior da choperia pinguim. Meninas, como eu tô aqui, tô falando um monte de coisa pra vocês, é, aqui nós estamos num bairro mais de periferia, então, assim, já é um lugar mais simples. Mas, o que eu gostaria de mostrar, não tô achando mesmo, tô ficando aqui na bolsa, mas, também, foi proveitoso poder falar um pouquinho, né, me lembrar dessa choperia. E, falar um pouquinho de como está a cidade de Ribeirão Verdeco. Hoje, é, se está terminando mais um shopping, que isso também gera emprego, né, eu acho muito importante. E, depois, a gente se fala mais, que eu pretendo ainda fazer mais um ou dois vídeos hoje. E aí, eu vou estar falando sobre outras ações, tá bom, meninas? Um beijo, tchau, tchau, até daqui a pouco.